E os casos de violência contra a mulher não param por aí não, tem um outro caso, nesse caso o homem foi preso por descumprir a medida protetiva, esse homem é acusado de estupro. Agora vamos entender essa quantidade de chaves, cadeados aí, o Major Ismael dos Santos, que é da Patrulha Maria da Penha, está comigo e vai trazer as informações a respeito desse caso aqui. Major, boa tarde. Boa tarde, Holóres. Muito obrigado aqui pela participação, conta pra gente primeiro o que é essa quantidade de cadeados e chaves, Major. Eu sou subcomandante do Batalhão Enguera, mas atualmente, hoje estou respondendo pelo Batalhão Maria da Penha, né? Essa chave, Holóres, era pra trancar as portas e os portões da casa da vítima, né? Uma senhora de 60 anos, que inclusive até colocou a casa à venda, em razão dessas agressões que ela sofreu. No último dia 9, esse ex-esposo dela arrombou essa residência, pulou o muro, arrebentou essas portas e cometeu a conjunção carnal sem consentimento da vítima, ou seja, o estupro. E a partir daí, no dia 18, nós recebemos a medida protetiva. Só pra você ter noção do serviço do trabalho do Batalhão Maria da Penha, do dia 18 até no sábado, nós fizemos três visitas a essa senhora, né? Acompanhando bem de perto a situação dela, por conta da gravidade dessas acusações, dessas que ela vem sofrendo. Apesar da medida protetiva, apesar da presença constante de vocês lá nessas visitas, ele continuou ameaçando essa mulher? No dia 24, ele esteve lá descumprindo as medidas protetivas, né? E nós fomos acionados, voltamos lá, quando foi no dia 26, que foi sábado, ele realmente descumpriu mais uma vez, e aí é onde foi possível fazer a prisão dele em flagrante, né? E como é que já tinha muitas ocorrências contra ele? Ele já, na verdade, essa senhora já vem sofrendo agressões, como todas, quase todos os casos que nós acompanhamos, já há um bom tempo, né? Desde 2016, que ele vem cometendo agressão contra essa senhora. Então, agora, no final, no começo do ano de 2022, ela resolveu colocar um fim ao relacionamento, que ela já não aguentava mais esse relacionamento abusivo. E ele, inconformado com essa situação, no dia 9 de fevereiro, cometeu esse estrupo, voltou na casa dela no dia 24, e no sábado ele retornou novamente. Foi onde foi possível fazer a prisão em flagrante desse autor, que já tem várias... a passagem dele por Maria da Penha, e também temos informação que ele vem envolvido com tráfico, é usuário de drogas, enfim. E esse tanto de cadeado, então, seria uma forma de ela tentar um pouco evitar que ele entrasse na casa? Com certeza. Ela usou aí uns três cadeados no portões, na janela, nas portas, uns quatro, cinco cadeados, ou seja, na intenção de se prevenir, né? Colocou a casa também à venda, mas graças a Deus a polícia militar agiu rápido e efetuou a prisão dele, né? Que agora vai responder pelo estupro, pelo descumprimento dessas medidas e outros artigos aí que as autoridades judiciárias entenderem pertinentes a esse caso. Agora, a Patrulha Maria da Penha atende muitos casos, assim, acompanhando as medidas protetivas, e em muitos casos os homens acabam descumprindo, né, as medidas. Isso acontece, Lourdes, acontece. A Patrulha Maria da Penha, que começou em Goiás em 2016, porque a Polícia Militar, sobre o comando do nosso Comandante-Geral, uma das prioridades principais dele é a proteção e a assistência policial militar a essas mulheres vitimadas pela violência doméstica. Então, só para você ter noção, no Batalhão Maria da Penha, nós temos registrado na capital mais de 4.500 medidas protetivas. É lógico que nem todas têm andamento, porque elas têm o prazo de validade e as próprias vítimas também pedem para suspender quando finaliza. Nós devem ter, na média, umas 3 mil medidas protetivas em andamento. Mas é comum, sim, o autor, o ex-companheiro, o ex-cônjuge, infringir aí essas medidas protetivas não obedecendo. É, fica aí agora, né, mais acusação. A gente espera que ele agora fique na cadeia e realmente seja punido por isso, né? A major Ismael, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Nós que agradecemos, Zolares, queremos divulgar aqui mais uma vez o telefone do Batalhão Maria da Penha, o 190 é o telefone tradicional, qualquer mulher, qualquer cidadão, aciona de imediato, que a gente já chega de imediato. E o telefone do Batalhão Maria da Penha é o 999-30-9778. Estamos inteiramente à disposição da sociedade. Muito obrigado, major. O telefone é esse aí, para você falar direto com a equipe 999-30-9778. Muito obrigado, major. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para vocês. Muito obrigado, boa tarde.